A primeira etapa do 8º Congresso Nacional de Profissionais acontece apenas em setembro, mas os preparativos do encontro já começaram em todo o Brasil. Nos dias 25 e 26 de março, coordenadores regionais do Sistema Conféia CREA e Mútua se reuniram em Brasília, onde receberam informações históricas e gerais sobre o Congresso, que começa junto com a Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, em Gramado, no Rio Grande do Sul. Outros dois encontros nacionais entre os coordenadores regionais e a Comissão Organizadora Nacional da SOEA e do CNP devem acontecer antes do encontro no sul do país. Esses eventos vão proporcionar que esse nivelamento possa levar para o Brasil inteiro, que possamos trazer propostas sedimentadas, concretas, para que possamos ter uma mudança definitiva no nosso sistema. Nós temos que alterar o nosso marco. Isso nós só podemos alterar o marco se nós tivermos apoio da base. E com essas propostas nós devemos defini-las lá em Gramado. É importante que nessas nossas discussões a gente convive para um ponto em comum, que é a valorização profissional, que é um sistema que esteja mais em conjunto, esteja mais perto da sociedade, para que a gente possa contribuir decisivamente para o fortalecimento e o desenvolvimento do país. Durante a reunião no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, os coordenadores regionais do sistema debateram as propostas aprovadas no plenário do CONFEA para o Congresso. Entre elas, a composição e o orçamento do CNP. As propostas debatidas em Brasília vão ser levadas para os encontros estaduais, para que outros profissionais do sistema com fé, creia e mútua, possam contribuir com os assuntos que vão ser levados ao Congresso. A importância mesmo é a participação do profissional que está na área mais longínqua do Estado. A gente ouvir o que esse profissional tem a dizer, quais são as demandas, o que é que ele pode acrescentar, o que é que ele pode fazer essa doação de conhecimento para o sistema. Porque o sistema não é feito só por nós, que somos dirigentes, estamos à frente do sistema. É feito também por esses profissionais que estão trabalhando também, lá naquele interiorzinho de cada Estado, distante da capital. O próximo passo agora é dar consequência a isso que foi decidido, os Estados realizarem os seus eventos precursores dos congressos estaduais, realizarem os congressos estaduais nos quais serão eleitos os delegados estaduais, aprovarem as suas propostas, sistematizarem as propostas, enviarem as mesmas para o Congresso Nacional e, em Gramado, nós teremos a oportunidade de discutir, então, o que resultou dessa sistematização nacional. A primeira etapa do Congresso Nacional de Profissionais e a Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia acontece entre os dias 9 e 14 de setembro, em Gramado, no Rio Grande do Sul. Para mais informações, acesse o site www.confea.org.br. Legenda Adriana Zanotto